Uma mãe foi presa suspeita de matar o próprio filho logo depois do parto. Segundo o delegado, o doutor Ailton Pereira, a criança nasceu e a mãe teria enrolado o bebê com o cobertor e colocado dentro de uma bolsa. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava em casa com o marido e disse que passaria o fim de semana com a mãe dela por causa do Dia das Mães. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher teve a criança por volta das três da manhã no banheiro da casa e ela até pensou em chamar o marido. Quando a criança nasceu, ela teria cortado o cordão umbilical com uma tesoura, enrolado o filho com um edredom, colocado dentro de uma bolsa. Conforme o delegado, antes de sair de casa, ela foi até um quarto de ferramentas que o marido tem na casa e deixou o bebê. Ao entrar no quartinho, horas depois, o marido dela pegou a bolsa e percebeu que ela estava pesada. Ao abrir o zíper, o rapaz então viu que era o filho enrolado no edredom. Imediatamente o homem chamou a polícia que foi atrás da mulher. Inara Aparecida Amaral, de 28 anos, ela tem outros três filhos. Ela foi presa e levada para o presídio na cidade de Lavras. Meu Deus do céu, como é que tem coragem de fazer isso com uma criança, né?